O recado agora é para você que perdeu um dente ou mais e sempre sonhou em fazer um implante dentário. A Odotoção está com uma grande oportunidade para você ter um sorriso belo novamente. Ligue agora 045 3025 1525 ou manda o WhatsApp 9832 1177. Volte a sorrir com a melhor Odontoção, porque implantes dentários é com quem entende. A mudança é necessária. Mude o seu visual, mude o seu caminho. Só não mude a sinceridade do seu sorriso e também não mude o certo pelo duvidoso. Odontoção. Implantes, restaurações e tratamento dentário completo com orçamento exatamente como você sempre quis. Odontoção. Faça uma consulta e conheça o que a moderna tecnologia em saúde bucal tem para lhe oferecer aliado ao melhor atendimento. Odontoção. A certeza do melhor sorriso ao seu alcance. A Odontoção fica na travessa Júlio Paza, esquina com a Avenida Brasil, frente ao Magazine Luiza, bem no centro de Foz do Iguaçu. Acesse www.odontoção.com.br e sejam franqueado em sua cidade, Medianeira e São Miguel. Pode confiar na Odontoção, esse pessoal é muito profissional. Pode contar com eles aí. Olha, que delícia. Você faz o seguinte, se você não comer tudo, pode dar para mim porque eu vou comer, sabe? Não, mas não tem de cor, com a equipe. Ah, com a equipe e com todo mundo que está nos assistindo. Olha, a receita vem a seguir. Corta no meio, corta no meio esse aí que nós vamos comer. Vamos tirar o palito. Ah, muito importante. Por favor, gente, tirar o palito. Morreu do que? Palito, rapaz. O hambúrguer de palito que a Paulinha fez lá. Olha. Muito bom. Nós deseja não faltar comida nem bebida, ninguém. Mas nós esperamos vocês até amanhã, no próximo pitazo. Muito obrigado e fica com Deus aí. Receita do dia. Oferecimento. Espaço para brincadeiras e atividades. Laboratório de artes. Sala de multimídia. Com lousa interativa. Equipe multidisciplinar. Corpo docente de alto nível. Exe auxiliadora. Aqui temos a melhor educação. Matrículas abertas. 3, 2, 2, 5, 4, 4, 5, 9. Pitadas do tempero. Oferecimento. Hospital de olhos de cascavel. Cirurgias laser catarata retina. Soluções em oftalmologia. Mufatão. O super do coração. Neva Westside Cancele. Tilapias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família.